Muito boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Nós estamos começando o nosso Chega de Dúvidas de hoje, aqui pelo nosso canal no Facebook, também pelo nosso canal no Instagram. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda! São 17 horas e 4 minutos. Para quem está entrando pela primeira vez na nossa live de sexta-feira, o Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, eu sou Inês, da dupla Inês e Sandra. Nós temos esse canal na internet, o canal Chega de Medo e Ansiedade, todas as sextas-feiras, às 17 horas e 4 minutos, nós temos essa live, onde nós respondemos as dúvidas que chegam para a gente através dos nossos diversos canais. Então, você que está entrando agora, deixa aí nos comentários a cidade e o estado de onde você está me assistindo e deixa também nos comentários, se você tiver alguma pergunta, eu vou fazer o possível para responder essa pergunta durante a live. Caso eu não consiga, a Sandra está no suporte, ela vai também responder as perguntas e se nós duas não conseguirmos responder aqui nesse momento, pode ser que a sua pergunta vire uma pergunta que será um Chega de Dúvidas sobre Ansiedade. Toda vez que a gente encontra uma pergunta que a gente entende que é uma pergunta de mais pessoas, nós fazemos, então, um Chega de Dúvidas com essa pergunta para todo mundo ter a resposta ao mesmo tempo. Então, isso é muito legal. Então, boa tarde, Williane, seja bem-vinda. Quem está ali? Luma, seja bem-vinda também. Aproveita e compartilha essa live. Logo aqui no Instagram, abaixo do texto tem um... abaixo do vídeo, tem um desenho assim, parece um aviãozinho. Você pode clicar aí, vai abrir a sua lista de contatos e você convida outras pessoas para participarem da live com você. Aqui no Facebook também, você pode convidar pessoas para estar com você nesse Chega de Dúvidas. Onde o nosso tema de hoje é? Como é a pessoa que tem uma tendência ao transtorno ansioso? Boa tarde, Sandra, seja bem-vinda. Olha lá, a Williane está dizendo que fez dois eletros do coração, não deu nada, mas ainda pensa que está doente do coração. Olha só, o medo é tão grande que a gente não consegue acreditar num exame tão antigo, tão sério, tão certo, que, na verdade, é a medida para atender uma pessoa, uma pessoa que chega no hospital passando mal realmente do coração. Esse é o primeiro exame que o médico faz, o eletrocardiograma, para saber se está tendo alguma variação nos batimentos, para, inclusive, saber se a pessoa está tendo um infarto ou não. Mas olha como é difícil, né, Williane? A gente continua não acreditando. Olha lá, né? Vamos lá para a nossa pergunta e resposta de hoje. Como é a pessoa com tendência ao transtorno ansioso? Bom, eu vou deixar para você algumas perguntas para você poder interagir comigo durante a live também. Bem, você conhece alguma pessoa que é ansiosa demais, além da conta? Ih, você já vê essa pessoa com ansiedade assim há muito tempo, talvez desde quando era mais jovem, não sei. Coloca aí nos comentários se sim ou não. Você conhece pessoas que têm uma ansiedade uau, né, desde sempre. Vivem ansiosas. E pode ser que a pessoa mais ansiosa que você conheça seja você mesma, você mesmo. Então, coloca aí nos comentários para mim. Eu, né, eu sou a pessoa mais ansiosa que eu conheço. Coloca aí, porque na live de hoje nós vamos falar sobre isso. Algumas pessoas já manifestam tendência a desenvolver um transtorno ansioso desde muito cedo, desde quando elas são crianças ainda, bastante jovens e até pequenos mesmo, né? E a gente não se dá conta, muitas vezes a gente deixa isso passando, né, vai acontecendo. E quando a gente vê, a pessoa já está com um transtorno de ansiedade. Que é aquela ansiedade que não é mais ansiedade natural. É a ansiedade que virou uma patologia. E tudo que é patologia, que é doença, precisa de tratamento. Ansiedade normal não precisa, mas ansiedade patológica precisa. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui do Facebook também. Boa tarde, Vera. Seja bem-vinda. Olha lá, a Vera está dizendo que a pessoa mais ansiosa que ela conhece é ela mesma, né, Vera? Então, fica com a gente aqui que você vai ter alguns esclarecimentos sobre isso. Você vai conseguir entender um pouco melhor a sua ansiedade e saber também o que você pode fazer para começar desde já a mudar isso. A vivenciar essa experiência dentro da ansiedade de uma outra maneira. Bom, então vamos lá. Realmente, algumas pessoas são mais ansiosas do que as outras. Mais ansiosas, a gente fala assim, a Flanda é mais ansiosa do que o normal. São ansiosas acima da média. Porque é um pouco de ansiedade que todo mundo tem. A depender dos eventos que estão acontecendo na sua vida, dos desafios. Sim, você vai se sentir mais ansiosa, mais ansioso em alguns momentos. Mas tem gente que parece que vive num pico de ansiedade. Toda hora, tudo gera ansiedade nela, acima da média, além do habitual. Bom, e como eu falei, isso pode ter começado lá na infância. Crianças que têm muitos medos, tem crianças que têm medo de tudo, que não conseguem ficar sozinha em ambiente nenhum, não faz nada sozinho, não conversa com as outras pessoas desde pequena. E aí, pode ser já um sintoma de ansiedade que vai se desenvolver lá na frente e virar um transtorno ansioso. Pessoas que têm preocupação excessiva. Crianças muito preocupadas. A gente encontra isso, inclusive no consultório, no meu, acho que a Sandra também, a gente encontra pessoas que contam essas coisas. Poxa, eu tenho uma criança em casa que se preocupa com todo mundo, não dorme preocupado com quem está na rua. Então, essa preocupação excessiva. Muita tensão. Pessoas que perdem o sono com muita facilidade. Qualquer coisa, nossa, eu não consegui dormir essa noite. São pessoas com tendência a desenvolver um transtorno ansioso. Boa tarde, Lilian. Seja bem-vinda. A letrinha do Instagram é tão pequenininha que é difícil da gente ler, né? Boa tarde, Jacilene. Seja bem-vinda. Jacilene é do Ceará. Muito bem. Boa tarde, Sandra, aqui pelo Facebook também com a gente. Boa tarde, Rita. Seja bem-vinda. Bom, depois que o transtorno de ansiedade já se desenvolveu, ele precisa de tratamento. A gente já falou isso aqui. Vocês já sabem. Se você desenvolveu um transtorno ansioso, tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade, a ansiedade está dificultando a sua vida, está te trazendo uma série de limitações, pronto, precisa de tratamento. E o tratamento, ele pode ser medicamentoso ou não. Então, muitas vezes vai precisar incluir um processo terapêutico, você vai precisar desenvolver estratégias para corrigir essa questão do transtorno de ansiedade. Agora, antes de você ter um diagnóstico de transtorno ansioso, é possível sim observar algumas características, alguns comportamentos, né? Para a gente ver esse perfil. Qual é o perfil de uma pessoa que pode vir a desenvolver um transtorno de ansiedade. Inclusive, se você tem filhos, sobrinhos, pessoas, se você é um educador e tem crianças no seu ambiente, você pode observar isso nas crianças também, para que a coisa já seja encaminhada do jeito certo e a criança não desenvolva o transtorno de ansiedade lá na frente. Boa tarde, Laura. Seja bem-vinda. Bom, a gente então vai trazer para essa live aqui, nove características de pessoas que têm tendência a desenvolver um transtorno de ansiedade. Para que serve isso? Principalmente para você prevenir, para você já começar a fazer mudanças na sua vida que vão te ajudar a não chegar ao ponto de ter um transtorno de ansiedade, que aí você vai ter que fazer tratamento, tá? Então, a gente precisa saber como é que pensa, como é que age, como é que funcionam essas pessoas que têm ansiedade. Oi, Laura. Vamos lá. A nossa personalidade, gente, ela depende 30% de fatores hereditários. Então, muita coisa do que a gente é, a maneira como a gente se comporta, como a gente se comunica com o mundo, tem a ver com a hereditariedade. O que é que é isso, né? Herança dos nossos antepassados, ancestrais, pais, avós, tios, bisavós. Então, um pouco, né? 30% a gente traz geneticamente, né? Nas nossas células, no nosso DNA. 20% a influência do ambiente, tá? Então, o ambiente onde a gente cresce, onde a gente vive, tem muita influência sobre quem nós somos também. Ambientes mais estressores, ambientes muito, já com pessoas ansiosas, colaboram para que a gente tenha um aumento da ansiedade também. Mas, né? Então, 30% com 20% dá 50%. Os outros 50% dependem de nós mesmos, né? Como a gente lida com as coisas que aconteceram com a gente, como a gente interpreta as situações que chegam para nós. E é nesse 50%, principalmente, que a gente consegue fazer alguma mudança para evitar de desenvolver um transtorno de ansiedade. Eu vou falar dessas características e você pode até ir olhando aí para você, se observando, percebendo as pessoas com quem você convive. Se elas também trazem essas características, porque isso pode ser um sinal, um caminho para você descobrir se é o caso dessas pessoas serem ansiosas a ponto de ter um transtorno de ansiedade lá na frente. Bom, uma das coisas que é marcante nas pessoas que têm tendência a terem um transtorno de ansiedade, a insegurança. São pessoas naturalmente inseguras e elas costumam dizer, eu sou muito insegura, eu tenho muita insegurança. Boa tarde, Andréa Pinheiro, seja bem-vinda, viu? Compartilha a nossa live, gente. Nós estamos aqui falando sobre como são as pessoas que têm tendência a desenvolver um transtorno de ansiedade. De repente você conhece alguém, compartilha a live para que mais pessoas participem e também possam acessar essas informações. Boa tarde, Débora. Seja bem-vinda também. Bom, de onde que vem, né? De onde vem essa insegurança quando a gente pensa na história de vida de uma pessoa que faz com que ela desenvolva o transtorno ansioso lá na frente? Geralmente vem do ambiente da infância, um ambiente onde a criança, né? No caso, está crescendo. Porque pais que são muito inseguros, né? E provavelmente ansiosos, eles não relaxam. Eles não conseguem também confiar nos filhos. É aquele pai, aquela mãe que vive, ai meu Deus, não corre, ai não faz isso, ai dessa aí. Aquele desespero e isso vai sendo transferido para a criança. E se os pais não confiam na criança, a chance de ela confiar em si mesma vai ficando cada vez menor. Então, ela não consegue confiar nela e cresce com essa insegurança. Uma segunda característica também que é bastante marcante de pessoas que tendem a desenvolver o transtorno de ansiedade. Uma baixa tolerância à frustração. Nós ficamos frustrados todas as vezes que nós recebemos um não. Um não de alguém, um não da vida, um não de uma situação. Então, se eu estou esperando, sei lá, uma vaga de emprego na empresa da minha vida que eu quero trabalhar e eu recebo um não, eu fico frustrada. Se eu estou esperando viajar e de repente não tenho dinheiro para ir viajar, fico frustrada. Então, toda vez que a gente recebe não, consequentemente, vem a frustração. As pessoas... Perdão. Vou tomar uma aguinha. As pessoas que têm tendência a desenvolver um transtorno de ansiedade, elas têm baixa tolerância à frustração, ou seja, cada não que a vida manda para elas, a frustração é grande demais. É difícil para elas lidar com isso. Eu engasguei aqui, gente, estou com a voz até esquisita. Daqui a pouco melhora. Bom, as vezes, essa baixa tolerância à frustração também aparece lá na infância. Uma hipersensibilidade à reação das pessoas, elas reagem com grande sensibilidade a tudo que acontece no ambiente, às vezes é um bebê que chora demais e a gente não sabe nem por que está chorando tanto, mas é essa hipersensibilidade aos estímulos do ambiente. Uma criança que não consegue se defender, aquela criança que é acuada, de repente tem uma coisa que vem da outra criança, ela está sempre pequena, sempre não consegue lidar com isso, então isso também é uma tendência a desenvolver transtorno de ansioso lá na frente. Uma necessidade exagerada de agradar. Outro dia, na live da terça-feira, que a Sandra estava conversando com as pessoas lá da live, a live interativa que a gente faz na terça-feira, o Você com Inês e Sandra, esse foi um tema que ela trouxe lá, né? Essa necessidade exagerada de agradar, uma dificuldade de dizer não. Isso também faz pensar em pessoas que são ansiosas. Por quê? Isso é algo aprendido lá atrás. Vem também, muitas vezes, do ambiente onde as falhas da criança são confundidas com a própria criança. Então, a criança faz uma coisa errada, os pais não conseguem pontuar aquilo que a criança fez. Pelo contrário, entram naquela vibe de você faz tudo errado, você não presta atenção, você é desastrado, você é bagunceiro. Então, a criança começa a tomar para si esse nível exagerado de críticas. E, geralmente, essa criança recebe mais atenção quando ela é boazinha. Então, quando ela está fazendo coisa errada, só toma xingo. Quando é boazinha, aí recebe o agrado. Ela começa a achar, né? Dentro da mente dela, no inconsciente dela, que ela vai precisar sempre agradar para receber a atenção das pessoas. E isso é ansiogênico. Até porque, né? A gente não vai conseguir agradar todo mundo. Mas uma pessoa assim vive com ansiedade. Bom, outra coisa que é presente nessas pessoas, nesse perfil, a rigidez, né? São pessoas muito rígidas, elas têm pouca flexibilidade. Tem pouco jogo de cintura, como a gente costuma dizer. Bom, geralmente, são pessoas que têm só um plano A, que a gente fala, né? Elas não têm uma alternativa. Tem que ser assim. Se não for assim, ah, meu Deus, meu mundo caiu, não sei como que eu vou fazer. Deixa eu ver se tem alguém falando comigo. Aqui no Facebook, só um minuto. Olha lá, a Jacilene está dizendo, né? Que ela não sabe receber um não. É, então, é típico isso. É muito difícil, porque o não traz para a pessoa a sensação de que ela é errada, que ela é incompetente, que ela é insuficiente. Então, não é um não do tipo, tá, não deu certo, bola para frente, vou para a próxima coisa. O não sempre tem uma proporção muito grande. A frustração em relação aos não é muito exacerbada. Por isso que é difícil, viu, Jacilene? Olha lá, a Vera já está me trazendo a outra informação. Eu não sei dizer não. Eu quero sempre agradar todo mundo, né? É sintoma de ansiedade isso. E enquanto eu estou falando das coisas lá da infância, vai prestando atenção, percebendo se isso faz sentido para você, Vera, Jacilene, o pessoal que está falando comigo aqui no Facebook. Porque provavelmente é isso, um ambiente onde existe muita crítica, muita briga, e você só recebe atenção quando você é bonzinho, quando você é obediente, e quando faz algo errado, toma uma bronca como se você fosse uma pessoa errada, isso gera uma necessidade de querer agradar depois para ter atenção das pessoas. Bom, perfeccionismo também é característica de pessoas que têm tendência a desenvolver um transtorno ansioso. Por que, gente? O perfeccionismo é uma escravidão. O perfeccionismo é algo que a gente inventa na nossa cabeça, né? Tem que ser de tal maneira, da melhor maneira, o mais perfeito possível, e ter um sofrimento para alcançar esse grau de perfeição, uma autoexigência muito grande. De onde vem isso? Também vem lá do ambiente onde os pais, os educadores eram muito exigentes, cobravam demais, né? E depois isso vira uma autoexigência. Depois que você foi tanto cobrado, você começa a se cobrar e desenvolve em alto grau o medo de errar, né? O que também é ansiogênico. Por quê? Porque na vida a gente erra pra caramba e tá tudo certo. Mas quem não quer errar, tem muito medo de errar, vive ansioso, né? Porque qualquer coisa que ela for fazer tem essa sombra, esse fantasma do medo de errar o tempo todo. Outra coisa, algumas pessoas, curiosamente, desenvolvem uma espécie de arrogância, de prepotência. Por quê? Porque nasce também daquele ambiente de muitas críticas, onde a pessoa não se sente reconhecida. E essa necessidade de atenção, né? De não ser negligenciada, faz com que ela fique, de certa forma, arrogante. Que ela queira esse reconhecimento a qualquer custo, né? E isso também é sintoma de ansiedade. Outra coisa que a gente observa, as pessoas com tendência à ansiedade, os ansiosos, já de carteirinha, se desculpam por tudo. É a pessoa que parece que só falta pedir desculpa porque nasceu. É o tempo inteiro, olha, me desculpa, eu não queria ter dito isso, falei isso, aí será que foi mal, fulano, me desculpa. O tempo todo. E por que elas fazem isso? Também ambiente de muitas críticas, também falta de atenção, negligência dos pais, né? Aquela coisa de deixar a criança meio sozinha, meio abandonada, faz com que ela crie essa necessidade de se desculpar, porque ela se sente realmente errada no mundo, fora de contexto. E isso é o oposto da arrogância, né? Ao contrário do que a gente estava dizendo, também é possível desenvolver isso e ser sintoma de ansiedade lá na frente. É aquela sensação de que você está sempre errado, você mesmo se autocritica o tempo todo. Timidez, também é sintoma de ansiedade. Pode ter um componente hereditário, né? Se os pais são mais tímidos, os filhos tendem também a desenvolver essa timidez, uma parcela vem de herança genética. Mas também, aquele medo que as pessoas que sofrem de ansiedade têm, medo do que o outro vai pensar de mim, se eu vou ser aprovado ou não, se eu vou ser criticado. E esse medo pode vir de traumas de exposição. Então, você vai apresentar um trabalho na escola, por exemplo, e você esquece, as pessoas riem de você, ou você tira uma nota muito baixa, ou toma uma bronca lá na frente de todo mundo. Isso pode também, em geral, piorar essa questão da timidez. Às vezes, o bullying que você sofre na escola, e às vezes, dentro da família. Olha que interessante, as pessoas que são tímidas, elas são alvo de conversa, todo mundo, ah, falando muito tímido, nossa, não fica vermelho, olha, falando tudo que você fala fica vermelho. Ela acaba se sentindo cada vez pior, cada vez mais exposta, isso vira um trauma também, e ansiedade que aumenta, e pode gerar, lá na frente, um transtorno ansioso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que foi dita aqui. É, a Vera só disse pra mim, verdade, né? Bom, e uma outra coisa também que está presente nas pessoas que tendem a desenvolver o transtorno de ansiedade lá na frente, déficit de atenção, né? O TDA. Por quê? Porque, bom, primeiro, isso é genético, tá, gente? Boa parte do déficit de atenção, do transtorno de déficit de atenção, é hereditário, tem fatores genéticos envolvidos aí. Mas a pessoa que tem dificuldade de se concentrar, tem déficit de atenção, ela costuma ter dificuldade também de ter um bom desempenho, e isso gera nela uma dificuldade, gera uma atenção negativa das pessoas, ela é comentada porque ela não faz o jeito certo, porque ela esquece, porque ela não presta atenção, e isso também aumenta muito a ansiedade. Bom, estão postos aqui os nove itens, as nove características que compõem o perfil de uma pessoa que tem tendência a sofrer ansiedade lá na frente, desenvolver um transtorno ansioso. Bom, nós trouxemos aqui as coisas que você pode, deve, precisa fazer para evitar que a sua ansiedade evolua até chegar num quadro de transtorno ansioso, que aí sim você precisa de um tratamento. Então, se você identifica essas coisas em você, mas não necessariamente você tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade, vamos agora para a segunda parte, vamos falar o que é possível fazer para que você evite que isso evolua e vire um transtorno de ansiedade. Bom, vamos falar da insegurança. Insegurança é medo, tá? Então, o que é importante? Você arriscar-se aos poucos, né? Ampliar essa zona de segurança. Talvez você precise da ajuda de uma rede de apoio, talvez você precise de apoio profissional, de ajuda profissional mesmo, de terapia, mas é importante não deixar que a insegurança vá limitando você, deixando você dentro de um círculo muito pequeno, porque isso só aumenta a insegurança, aumenta o medo. A respeito do medo de errar, né? Errar faz parte do processo, né? Na verdade, a gente, quando erra, a gente só descobre mais uma maneira de não fazer determinadas coisas, ou determinada coisa. Tem a história de Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada, né? Essa maravilha que ilumina os nossos dias e noites. E o que se fala é que ele fez mais de mil tentativas antes de conseguir acender uma lâmpada do jeito certo, vamos dizer assim, do jeito apropriado. Mas ele não considerava que ele estava errando todas essas vezes. Ele dizia, eu descobri mais uma maneira de como não se faz uma lâmpada. Até que ele conseguiu, tá? Então, o medo de errar faz parte do processo. E essa frustração, viu? A Vera, ou a Jacilene, não sei o que falou. Ah, Jacilene, que falou pra mim que não aguenta ouvir um não. Cada vez que a gente ouve um não, essa frustração precisa desenvolver em nossa persistência. Não deu certo dessa vez? Eu vou pra próxima vez, eu vou tentar de novo, eu vou fazer de novo. Persistir, tá? Ao invés de abandonar. E ficar cada vez mais resistente aos nãos. Até porque, vamos e venhamos, a vida fala muitos nãos pra nós. Fala muitos sims, mas fala muitos nãos pra nós. Se a gente não aprender a lidar com os nãos, nós vamos ficar travados, sem avançar na vida, sem se desenvolver, sem prosperar e tudo mais. Boa tarde, Fátima. Seja bem-vinda. Boa tarde, Josilara. Seja bem-vinda também. Bom, é importante também a gente focar nas nossas habilidades pra gente aumentar o auto-reconhecimento. Não dá pra passar a vida esperando o reconhecimento das outras pessoas. Se a gente não se auto-reconhece, mesmo que o outro nos reconheça, a gente não consegue perceber esse reconhecimento. Então, tudo parte do auto-reconhecimento. E como é que a gente faz pra reconhecer o nosso valor, as nossas conquistas? Precisa focar nas suas habilidades. Aquilo que você sabe fazer, ele sabe fazer bem. Não importa o que seja. E a gente sabe que você sabe fazer muitas coisas bem. Bom, as conquistas, elas existem, tá? A gente, às vezes, não olha pra elas. A gente prefere focar no que não está dando certo. Mas as conquistas existem. E a prova disso é que você está aqui me assistindo, me ouvindo. Então, olha pra tua história de vida e nomeia todas as conquistas que você já fez. Se você tem uma família, se você criou filhos, se você trabalha, se você construiu uma casa, por mais simples que seja, se você está com saúde, se você ajuda pessoas, tudo isso são pequenas conquistas. Na ansiedade, a gente fica esperando a mega conquista você não consegue valorizar as pequenas. Então, vamos trabalhar nisso, valorizar as pequenas conquistas. Isso é auto-reconhecimento. Deixa eu ver aqui o que a Jacilene está falando pra mim. Ah lá, meu filho é muito desligado das coisas. E a Vera está dizendo, a Jacilene está dizendo isso, e a Vera está dizendo, eu tenho transtorno de ansiedade. Olha, Vera, mesmo pra quem tem transtorno de ansiedade, todas essas coisas que a gente está dizendo aqui nessa live são válidas. É legal você ouvir e praticar isso o máximo possível. Se for preciso, anota. E se você não conseguir anotar agora, você pode assistir a live de novo depois. Ela vai ficar no Face, no IGTV do Instagram, e vai também lá pro nosso canal do YouTube. Então, você pode assistir depois e anotar essas coisas pra você praticar, tá bom? E a Jacilene está dizendo, meu filho é muito desligado das coisas. Então, pode ser que ele seja só uma criança um pouco mais desligada, pode ser que ela tenha um déficit, ele tenha um déficit de atenção. É importante olhar pra isso. Se é algo que está atrapalhando na escola, que está trazendo limitações pra ele, dificuldade no aprendizado, é importante conversar com os educadores, e buscar ajuda o quanto antes pra ele, tá bom, Jacilene? Boa tarde, Márcia, Regina. Seja bem-vinda. Bom, pra aquelas pessoas que são rígidas demais, que são pouco flexíveis, que eu falei agora pouco, poxa, as pessoas só tem um plano A. Tem que ser assim, se não for assim, ah, meu Deus, meu mundo caiu. Gente, plano B, plano C, plano D, quando você pensar em fazer algo, já pensa assim, se isso não der certo, desta maneira, eu vou fazer dessa. Se não der certo dessa, eu vou fazer dessa. Isso, por si só, já calma a gente. Quando a gente tem uma segunda e uma terceira, talvez uma quarta alternativa, isso baixa o nosso nível de ansiedade, tá? Então, para as pessoas pouco flexíveis, aprenda a ter plano A, B, C, D. O alfabeto tem 23 letras, manda ver, né? Porque a gente vai se frustrar, né? Como eu falei agora pouco, a vida vai falar não. Ela não fala só sim pra gente, né? Para o bem e para o mal. Eu acho que é bom que a vida não fale só sim pra gente, senão, o que nós todos seríamos, né? Tem um filme antigo, com aquele Jim Carrey, que chamou Sim, Senhor, né? Não, não é o Sim, Senhor, não. É o Deus Todo-Poderoso, uma coisa assim, que ele reclama muito com Deus, e é uma metáfora lógica, né? E Deus dá um dia pra ele, uma semana, pra ele ser Deus. E aí ele começa a receber muitos pedidos, muitas orações de todo mundo, ele vai no computador, assim, pra responder as pessoas, e ele coloca sim pra todos, né? Dá uma resposta pra todo mundo igual. E aí começa a acontecer uma catástrofe no mundo, né? Porque já pensou assim, todas as coisas que a gente quer fazer, a gente recebesse sim, algumas coisas não iam dar certo, né? Então, quando a gente ouve um não, a gente precisa aprender a ser resiliente. O que é ser resiliente? Rapidamente, voltar à vida novamente, e tentar de um outro jeito. Um bom exemplo é a bolinha de tênis. A bola de tênis, ela é pequena assim, e ela é um tipo de uma borracha resistente, que quando ela leva uma raquetada, ela encolhe, né? Com a raquete, e ela já se expande, e vai embora, né? Então, veio a raquetada da vida, ou não, a gente se encolhe, mas já se estica de novo, e vai pra frente, pra uma nova tentativa, pra algo novo, fazer de um outro jeito, pensar num plano B, pra ver se a gente consegue um sim, dali pra frente, né? Boa tarde, Adeniza, seja bem, Adenizia, seja bem-vinda, boa tarde, Júli, sejam todos, todas muito bem-vindas. Bom, aceitar, né? Pra aqueles que tem muita dificuldade, com o errar, né? O medo de errar, aceitar que sim, você vai errar, todo mundo erra, todos nós erramos, e tá tudo certo, gente. Acabei de contar a história do Thomas Edison, ele não errou, ele descobriu maneiras de não fazer, determinada coisa, no caso dele era a lâmpada, então, olhe praquilo que você precisa investir, se errar, errou, vamos pra próxima. Tem uma frase que diz assim, a gente só precisa aprender a errar erros novos, fica errando sempre a mesma coisa, complicado, mas erros novos, tenta de um outro jeito, errou, vamos pra frente, segue em frente. E aprender também a se perdoar, né? Tem gente que fica se martirizando demais, não devia ter feito isso, tudo errado, que horrível, né? Então, perdoe-se, e siga em frente, e faça uma nova tentativa. Pra aquelas pessoas que se desculpam o tempo todo, né? Olha, é uma boa e uma má notícia pra você que se culpa o tempo inteiro, nem tudo é culpa sua, não, nem tudo é culpa sua. Eu brinco, eu falo que isso é uma espécie de síndrome de poder, uma pessoa achar que tudo é culpa dela, ela se acha poderosa, é um poder no avesso, né? Quer dizer, eu tenho o poder de só fazer coisa ruim, tudo é culpa minha. Não, 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 pelo amor de Deus. Pra essas pessoas, a nossa orientação, a nossa sugestão é, seja mais gentil com você, né? Seja mais gentil consigo mesma. Não, você não é o culpado de tudo, né? Ainda bem, não é. Mesmo que você pense que sim. Vamos ver aqui. Ah lá, a Andréa tá dizendo, deixa eu ver aqui que cortou, e assistir. Assistir o quê? Não sei, acho que você tá falando da live, será, Andréa Pinheiro? Fala aí pra mim, não entendi a sua fala. Bom, existe um lugar pra você, do jeitinho que você é, tá? Então lembre de ser mais gentil com você, eu vou só completando o que eu estava dizendo. A Júlia tá dizendo assim, boa tarde, estou fazendo uso dos florais, de bar para ansiedade. Estou fazendo uso há duas semanas. É verdade que ele ajuda? Olha, você perguntou pra pessoa certa, né? Eu sou terapeuta floral, eu trabalho com cinco sistemas de florais, com barco, Minas, Califórnia, São Germão, e os florais, eles atuam no nosso emocional, no campo emocional. Os florais, eles, a utilização e a eficácia dos florais é testada, né? E comprovada pela evidência, não existem estudos científicos ainda que comprovam que os florais funcionam, mas a evidência mostra isso. Eu trabalho há 17 anos com terapia floral e eu tenho muitos resultados com os meus clientes através da terapia floral. Os florais de bar foram os primeiros que foram desenvolvidos pelo doutor Eduardo de bar, lá na década de 40, e é muito eficaz, eu gosto muito, tá bom, Júlia? Bom, para as pessoas, ah, boa tarde, Nilma, seja bem-vinda também. Para aquelas pessoas que são perfeccionistas, né? Perfeccionistas, assim que fala, pessoas que têm perfeccionismo, o que a gente precisa fazer, né? Olha, a gente precisa, às vezes, até de terapia, porque como isso nasceu desde lá de trás, fruto de um ambiente de muita crítica, é difícil, às vezes, para você lidar com essa necessidade de ser perfeito o tempo inteiro, tá? Mas quando você se liberta disso que eu chamei agora há pouco de uma verdadeira prisão, que é o perfeccionismo, aí sim você está disponível, habilitado para entrar para um seleto grupo de 8 bilhões de pessoas, não existem pessoas perfeitas neste mundo. Então, saia dessa neura de perfeição. E a terapia vai te ajudar, né? Quando a gente se auto-reconhece, conhece as nossas qualidades, a gente valoriza as nossas conquistas, a gente abre espaço para errar, porque a gente erra mesmo, isso por si só já baixa essa neura de ser perfeito o tempo todo e a todo momento. Querer ser melhor, fazer o melhor, dar o seu melhor, ok, perfeccionismo é quase, eu poderia dizer que é quase uma doença, tá? Que não vai te ajudar em nada. A Vera está dizendo que no caso dela, a terapia floral ajuda. Boa tarde, Beatriz, seja bem-vinda. Sim, a terapia floral é muito legal, é muito útil, eu gosto demais, tá? Tomo também florais, às vezes, às vezes a Sandra toma também, né, Sandra? Bom, falamos aqui de várias coisas que você pode, precisa fazer para começar a melhorar a sua ansiedade e não deixá-la evoluir para o transtorno ansioso. Inês, mas eu já tenho ansiedade, como me disseram ali. Pratica isso também, que vai ser útil para você, tá? Se você já tinha isso antes e nem sabia, agora que o transtorno ansioso está instalado, com certeza, aí sim, essas coisas estão mais intensas ainda, né? bom, muito bem, saudade também, Bia! Vamos lá, a Vera, a Vera fez uma pergunta, na verdade, né, eu tenho transtorno de ansiedade, ela falou agora há pouco, no meu caso, a terapia floral ajuda? É uma pergunta para mim, sim, sim, ajuda sim, com certeza, viu? A terapia floral, ela pressupõe até que você faça o que a gente chama de automedicação, você pode ir em uma farmácia homeopática ou de produtos naturais e escolher eles, geralmente tem um catálogo lá, você lê algumas coisas que estão lá a respeito do, para que aquele floral funciona e você pode tomar, florais trabalham a parte emocional, então os medos, a insegurança, a raiva, coisas do emocional, mas você pode também procurar um profissional, vai ser melhor ainda, porque você vai ter um olhar de fora do teu quadro e vai te ajudar sim, os medos, floral para medo, tem floral para vários tipos de medo, então sim, a terapia floral te ajuda. Desculpa, viu, Vera, eu não tinha entendido a sua pergunta, mil perdões. Para as pessoas que têm um déficit de atenção, ou que têm a atenção prejudicada, não necessariamente um transtorno de déficit de atenção, existem estratégias que podem ser desenvolvidas para melhorar a atenção, melhorar a organização, trabalhar planejamento, então procure por isso, procure ajuda profissional para melhorar a sua questão com atenção e concentração, tá bom? Não precisa ficar sofrendo a ponto de ter limitações na vida, existem já tratamentos muito direcionados para o déficit de atenção. Bom, eu falei agora há pouco que 30% da nossa personalidade vem de fatores hereditários, 20% é influência do ambiente, e 50% somos nós mesmos que podemos fazer coisas para mudar, para sermos melhores, para nos sentirmos melhor. Então, vamos lá, como é que a gente faz essa parte, como é que a gente pode atuar nesse 50% aí, que é a parte que fica com a gente? Boa tarde, Bia! Tudo bem? A Bia ali no Instagram, deixa eu ver o que estão falando comigo aqui no Face. Oi, Amanda Letícia, como vai? A ansiedade e o estresse faz o coração acelerar mesmo estando em parada, sem fazer nada? Já fiz exame no coração e está tudo bem com o meu coração. Que ótimo, Amanda! Você já deu um passo muito importante, que é ir até um médico, um cardiologista e fazer os exames para saber como está o seu coração. E teve essa excelente notícia, seu coração está bem. Sim, o coração dispara em presença de um hormônio que é despejado na nossa corrente sanguínea quando nós estamos mais ansiosos. São algumas substâncias, mas o mais conhecido é a adrenalina, que prepara a gente para lutar ou fugir e isso acelera o nosso batimento cardíaco. Às vezes, quando você está com medo, assim, o medo que você percebe, sei lá, você está andando numa rua escura, começa a ouvir passos atrás de você, o coração acelera. E é a adrenalina te preparando para lutar ou fugir de um perigo. No caso da ansiedade, quando a pessoa já tem um transtorno de ansiedade, muitas vezes acontece quando ela está em repouso, às vezes vendo televisão, às vezes dormindo, porque começa a ter um desequilíbrio, inclusive, bioquímico. Então, muitas vezes, essa adrenalina é despejada na corrente sanguínea por conta de algum estresse que você passou, alguma coisa que está lá no seu inconsciente e você nem se deu conta e isso acelera o batimento cardíaco, sim. O primeiro passo é procurar um cardiologista para ter certeza que está tudo bem e acreditar no cardiologista, né? Agora há pouco alguém disse, aliás, já fiz três elétrons, dois elétrons e eu não consigo acreditar que o meu coração está tudo bem. Se você já fez e está tudo bem, precisa tratar a ansiedade. Tá bom, Amanda? Muito bem. Boa tarde, José Cardoso, seja bem-vindo. Bom, vamos lá. Então, eu estava falando daqueles 50% que dizem respeito a nós, que é a parte que nós precisamos fazer, tá? Que é a parte que nos cabe, que depende de como nós interpretamos as coisas da nossa vida e como nós administramos o nosso dia a dia. Dentro desses 50% que nos cabe, o que é possível fazer para a gente não deixar que uma ansiedade normal evolua para um transtorno de ansiedade, que um transtorno de ansiedade não evolua para graus mais graves e vá para as crises de ansiedade. E se você já tem crise, coisas que você pode fazer para começar a diminuir as crises de ansiedade. Então, vamos lá. O que é possível fazer? Importantíssimo, mudar o seu estilo de vida para um estilo de vida mais saudável. Então, além de todas essas observações que eu fiz antes, quem está chegando agora pode assistir a live depois e ver essas coisas que a gente sugeriu, mas você precisa mudar o seu estilo de vida para um estilo de vida mais saudável. Pessoas que desenvolvem o transtorno ansioso geralmente são pessoas que na vida são sedentárias, não se exercitam, tá? Então, atividade física, exercício físico é importantíssimo. E mesmo nós estamos no meio de uma pandemia, a academia ainda está fechada, tá? Faça caminhadas ao ar livre, pule corda no seu quintal, faça polichinelo, que é aquele exercício que você sobe o braço e abre a perna e vai pulando, corre no mesmo lugar. O canal do YouTube está cheio de vídeos, de instrutores dando aula, 20 minutos, 30 minutos por dia, todos os dias. É fundamental para que você comece a produzir as substâncias, os neurotransmissores no cérebro que trazem a sensação de bem-estar. Quem não pratica exercício físico tem, muitas vezes, uma deficiência desses neurotransmissores e o exercício físico devolve isso para você e vai te ajudar a você a administrar melhor a sua ansiedade e a depressão também. Ok? Outra coisa, tenha um hobby, um lazer, alguma coisa que você goste realmente de fazer. Eu converso muito, tanto no consultório quanto aqui nos nossos canais, com pessoas que passam o dia a semana, no mês, focada só nos problemas, reclamando, não tem gratidão. Gente, precisa trabalhar essas coisas de verdade. Faça um diário de gratidão, agradeça por estar vivo, por ter a família que você tem, por ter os recursos que você tem e divirta-se, relaxe, faça coisas que te trazem bem-estar. Isso é uma forma, inclusive, de você compensar o estresse, porque esse é um outro item. Muitas pessoas ansiosas não gerenciam o estresse delas. E viver é estressante. Tem muita coisa que estressa a gente no dia a dia. E não dá para abrir mão do estresse. Estamos vivos, temos que lidar com o estresse. Então, trabalhe na compensação do estresse. Faça coisas que te deixam bem, que te relaxam. Vale a pena, sei lá, assistir uma série, conversar com os amigos, fazer um trabalho manual, montar um quebra-cabeça, qualquer coisa que te relaxe. Importantíssimo. Um outro item, a alimentação, o mais saudável possível. Algumas pessoas, a Amanda está me agradecendo, de nada, Amanda. Algumas pessoas se alimentam de forma errada, né? Elas se alimentam de forma errada, desenvolvem obesidade, acabam tendo problemas com diabetes, porque comem muito açúcar, o açúcar está muito ligado à ansiedade. Quando a gente diminui a quantidade de doce, de açúcar refinado, a gente se acalma. O açúcar, ele é um acelerador. Cafeína, que tem no café, tem no chamate, bebidas alcoólicas, uso de drogas, os mais variados, tudo isso colabora para a piora da sua ansiedade. Então, organiza a sua alimentação dentro da sua possibilidade, mesmo que for algo simples, mas prefira alimentos mais saudáveis. Pesquise no YouTube, se você tem alguma condição, procure um nutricionista, porque isso também vai te ajudar na sua ansiedade. Uma rotina saudável de sono. Pessoas que têm tendência ao transtorno ansioso ou já são diagnosticadas com transtorno de ansiedade, elas têm insônia, a maioria delas, têm dificuldade para dormir, então precisa trabalhar o que a gente chama de higiene do sono. A gente bate muito nessa tecla. Saia do celular, da frente da televisão, do computador, pelo menos uma hora antes de ir para a cama. Faça uma meditação, o YouTube está cheio de meditações, ouça os nossos áudios no Telegram, a gente tem um áudio chamado Me Faça Dormir Bem, é só entrar lá no nosso site, você consegue acessar uma técnica gratuita para você dormir melhor. Quem dorme mal, vive o dia mal, é meio que uma consequência. Vive o dia mal, dorme mal, e isso vira um círculo vicioso. Então, cuida da higiene e do sono. evita de comer coisa muito pesada na hora de deitar, de tomar bebida alcoólica, bebida alcoólica relaxa, mas depois você tem um rebote disso. Também não dorme uma noite de sono reparadora de verdade. Tá bom? Eu já falei de compensar o estresse, aprender a fazer gerenciamento do estresse. Boa tarde, Amanda Soares, boa tarde, Andressa, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. E é preciso também, gente, cuidar das compulsões, né? Compulsão por doce, por comida, por jogo, por série, né? Agora tem uma compulsão por série. As pessoas pegam uma série e não param mais de assistir, emendam uma outra série, começam a substituir a vida dela natural por televisão. Cuidado, precisa trabalhar as compulsões, tá? Vícios de toda maneira são compulsões. Então, vício de joguinho, videogames, joguinhos no celular, trabalha isso, cuida disso, se precisar, busca ajuda profissional. O que o José Cardoso tá me dizendo ali? Chá de camomila é bom para se acalmar durante uma crise de ansiedade e pânico? Então, os chás, em geral, né? Eu não trabalho com isso, isso é uma coisa mais da fitoterapia. Mas a gente sabe que existem chás calmantes, a camomila, erva doce, a erva cidreira, o hortelã, pra algumas pessoas é mais calmante, pra outras é mais tonificante, então eu preciso experimentar. Mas sim, um chazinho, morninho, na hora de dormir, olha que coisa boa, né? Tenho o hábito de tomar chá com frequência, porque o chá também ele substitui a água, né? Chá sem açúcar, tá? José da Cardoso, se puser açúcar, a gente já tá entrando numa outra vibe aí que não é legal, né? Boa tarde, Andressa, bem-vinda, viu? Boa tarde, Mary Jane, Mary Jane, como é que fala seu nome? Será que é assim? Falei certo? Os chás, eles sim, são calmantes. Agora, chá mate, por exemplo, chá preto, eles contêm cafeína. Então, você pode tomar, por exemplo, de manhã, pra te dar um up, mas na noite evita tomar esse tipo de chá. Eu falei de tomar o chá também pra complementar a necessidade de líquido que a gente tem. Então, a hidratação é muito importante. Beber água, minha aguinha tá aqui. Agora há pouco eu engasguei, ainda bem que eu tenho esse copinho de água aqui, me salvou, né? Beber água é importante. E às vezes tá frio, aqui a gente tá, hoje tá um frio terrível aqui em São Paulo, então a gente não vai querer ficar tomando água fria, porque esfria o corpo, faz um chazinho, sem açúcar, deixa mornar e toma, é calmante sim, ajuda a acalmar, né? Isso daí é uma coisa da sabedoria antiga, né? Antigamente todo mundo, né? Fazia chazinho, a vovó fazia chazinho, isso é muito bom, acalma sim, tá? A Andressa tá dizendo, eu sofro muito com ansiedade e insônia. O que fazer pra me controlar nas crises de ansiedade? Andressa, a gente recomenda, né? Vou falar uma coisa só, mas tem muitas coisas que você pode fazer. Eu vou falar de uma coisa que é mais importante, depois eu vou te dar uma dica legal também pra você acompanhar. Uma das técnicas, das ferramentas que é mais eficaz pra acalmar, pra sair de uma crise de ansiedade, é a respiração. Técnicas de respiração. A técnica que eu e a Sandra recomendamos é a respiração dos cinco passos, que é uma respiração abdominal, onde você inspira o ar pelo nariz e solta ele de preferência pela boca. Então, você vai inspirar contando o tempo da sua inspiração e vai soltar o ar numa expiração longa. Então, vai soltar o ar no dobro do tempo que o ar entrou. Mas não é só isso. Você precisa colocar a mão sobre o seu abdômen pra você sentir que quando o ar entra a sua barriga sobe, ela estufa. E quando o ar sai a barriga murcha, desce. Então, inspira contando o tempo e solta o ar no dobro do tempo. No nosso canal do YouTube, aqui no Facebook também e também no GTV, nós publicamos recentemente uma série chamada Controle da Ansiedade 15 técnicas naturais. A primeira técnica é a técnica da respiração. Mas tem mais 14 técnicas e mais 2 vídeos complementares. Na verdade, são 17 vídeos. Pra vocês todos que estão aqui com a gente e ainda não acessaram, acessem esses vídeos. Tem muita técnica lá pra ajudar você a sair da crise de ansiedade, Andressa. E manter a ansiedade mais sob controle de uma forma geral. Tá bom? Entra lá no nosso canal do YouTube. Lá é mais fácil de achar porque lá a gente consegue colocar em playlists, né? Então a série tá separadinha lá. Se você tiver qualquer dificuldade manda um inbox pra gente. Quando você acessar a nossa técnica aproveita, se inscreve no nosso canal do YouTube, tem lá um sininho de notificações, ativa aquele sininho porque toda vez que a gente publicar um vídeo você vai ser notificado. Tá? A gente tá preparando em setembro vai sair um outro vídeo falando sobre controle da crise de ansiedade. Tá bom, Andressa? Pessoal, na próxima terça-feira às 21h09, às 9h09 da noite, tenho você com Inês e Sandra uma live interativa onde você pode entrar ao vivo pra tirar as suas dúvidas e conversar com a gente. Pode também perguntar como a gente tá fazendo aqui e a gente vai responder você. Tá bom? Terça-feira, 9h09 da noite pelo nosso canal do Instagram. Tá? Então você que é do Facebook vem assistir a gente no Instagram. na próxima sexta-feira tem um novo Chega de Dúvidas como esse às 17h04 da tarde na sexta-feira dia 28 de agosto com o título Ansiedade e Depressão Tem Cura. Dan, 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 né? Então temos aí uma live também bem interessante. Se você tem dúvidas sobre isso venha participar com a gente. Boa tarde, Lisiane. Pra quem tá entrando agora a live vai ficar salva aqui no IGTV do Instagram vai ficar salva aqui no Facebook e a gente ainda vai postar lá no canal do YouTube. Então se você ficou interessado no tema, né? Como é a pessoa com tendência ao transformar ansioso você pode assistir depois assim que a gente terminar, tá bom? E se você gostou da nossa live compartilha deixe que mais pessoas tenham acesso a essas informações deixe a sua curtida os seus comentários as suas perguntas se você tiver dúvida manda inbox pra gente que a gente tem o maior prazer em te responder, tá bom? E se conecta com a gente nas nossas redes aqui no Instagram dá pra você acessar o link Twink é um linkzinho lá no alto que tem os links pra todos os nossos canais visita o nosso site entra em tudo que a gente faz com tanto carinho pra você pra você vencer a sua ansiedade tá? E poder aproveitar mais a sua vida a gente que sofre de ansiedade que tem tendência ao transtorno ansioso que vive com ansiedade não consegue aproveitar a vida e a nossa ideia é te ajudar nesse sentido Pessoal eu tô ficando por aqui te desejando um excelente final de semana descanse aproveite curta se não assistiu a live inteira assiste depois e continua com a gente continua contando com a gente eu deixo vocês com o nosso lema o pessoal do Facebook aqui também obrigado a vocês e fica com aquele lema que é o meu lema e o lema da Sandra e que a gente quer que seja o seu lema também foca no que funciona bye bye e até terça-feira no nosso Você com Inês e Sandra vamos lá vamos desligando tudo aqui eu tenho que desligar uma coisa de cada vez senão não dá certo bye bye pessoal do Facebook